Olha aí, valeu, 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 seis da manhã, né? Seis da manhã, tem que sair cedo pra pegar o bambu. Não vai, hein? Tá quente, o sol, seis da manhã. Eu tô perguntando se dá certo aqui. E é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, hein? Não esquece de deixar seu like. Vamos deixar pra vir segunda-feira agora, pegar os bambus, que deu um probleminha aí técnico. Até que o patrão tava ali, mas vai dar certo. Olha aí, você viu como é que tem que ligar? Ele tem que ficar de ponto de pé, dar uma subidinha pra poder... Ela tem que fazer isso aí, ó. Isso, ó. Olha aí, ah, pra ele ter que ir embora. E aí chegamos aqui, mais um dia, completando aqui agora o Daily Vlog, né? Tô indo lá pegar os bambus, que eu e o Valentim, a gente foi, né, ontem? Eu não casei nesse mesmo vídeo, mas não deu. E aí a gente conseguiu ir em outro lugar agora. Outra pessoa pra doar. E aí o Valentim e a Marcela já estão lá. Eles já tiraram os bambus e eu tô indo aqui só no carro. A gente não tá indo no ônibus agora. A gente não tá indo aqui agora nesse carro. Vamos amarrar os bambus aqui em cima. E trazer pra gente fazer aqui as estruturas. Aqui no próximo Daily Vlog, mostrar como é que é. Então vamos agora, continuando a missão dos bambus. Embora! É, gente, não era nessa daqui, mas parece que é no vizinho. Vamos aqui, eu acho que é na rua de cima aqui. Chegamos, achei aqui o local. Olha aqui, gente, chegamos aqui no segundo local. Agora vai dar certo, hein? Olha só como é fácil e prático, gente. Agora a gente vai mostrar essa técnica. Eita, caramba! E no facão? Acho que é pior, né? O facão rebota, né? Vocês planejam cortar quantos? Dez. Mudança de plano. Tava no serrote, impossível. Falei, gente, vamos tentar com uma... Tico-tico, né? Uma serrinha elétrica, mesmo que... Não é a profissional, mas... Vamos tentar aqui. Aí eu trouxe aqui... Uma tico-tico... E uma maquita, pra gente tentar cortar aqueles bichos. São muito grandes, cara. Então já tava aqui no carro, voltei. E vamos lá pra ver se a gente consegue melhorar aí a situação. Porque senão a gente ia passar o dia todo lá. Aliás, a semana toda lá. A gente conseguiu tirar um. Só que agora já tem outra situação. Ele tirou daqui... Pra lá e dali não sai mais. Vai. Aqui é essa técnica que aprendimos. Uma alavanca. Foi quase. Olha aqui, ó. Falta só ali a pontinha dele. Mas a gente vai cortar aqui mesmo. Não deu pra gravar na hora, mas tá aí. Primeiro. Eu vou tirar 10 bambus, mas ainda não tiramos um. A meta são 10 bambus, mas pelo jeito é um por dia. Gente, bem difícil mesmo. Eles são muito grandes. Olha só. Ficou preso ali. A gente tentou de tudo já. Botou uma corda aqui, ó. Puxou o máximo que deu. E ele ficou preso lá. Então a gente vai fazer novamente. Cortar. Fracionar. Fracionar ele. Vamos cortando. E é isso. Esse é o primeiro. Mas eu acho que depois do primeiro... A gente vai mais rápido. A gente vai mais rápido. Porque a gente já vai... Não perde tempo, eu acho, né? Tirou um pouquinho, a gente já vai fracionando. O primeiro, falta só 9. Depois daquela primeira experiência, a gente vai fazer de outro jeito. Vai ser como agora, hein? Olha o cara. Eu vou colocar o cara no peixe. Eita, já vai cortar lá. Vai começar lá por cima. Eita, pô. Calma, calma, calma. E aí, como é que se tira o bambu? Meu Deus, olha só. O que é que é isso? E aí eu vou subir e eu vou cortar o bambu. Lá por cima. Eu subo aí, ele equilibrando. E aí, já pode deixar o seu like. Já se inscreve no canal. Que já valeu, hein? Gente, agora a gente vai fazer diferente. Vamos cortar já na altura que quer, que são 4 metros. A gente poderia utilizar esses dois que estão aqui caindo também. É, né? Já aproveita isso também. É mesmo, né? Atrapalhando e aí já a gente tem um de quase 6 metros. É mesmo? Fechou. Tudo bem, tudo tranquilo. Faz parte, é normal. Explica aí pra quem tá assistindo como é que você sabe que um bambu, ele tá em ponto pra ser colhido. Principalmente pode ver esse aqui que tá com fungo, esse aqui tá verde. Esse aqui não pode, né? Tá mais novo. Ele ainda tem... Essa parte da muda, né? Essa é uma muda bem nova. Essa já tem mais tempo. Essa já tinha muito tempo que podamos. E essas aqui são mais velhas, hein? Dá pra ver. Por ver por esses fungos e por que não tem isso aqui mais, né? É. E as que estão lá dentro, que elas estão amarelas, elas são as mais velhas. Já tudo verde foi embora, né? É, ali amarela. Aqui é o verde, quando está nova, aí o amarelo, quando já o fungo comia tudo. É isso aí, gente. Na hora de pegar o bambu, quem for colher, colhe os maduros. Com essa informação aí do Valentim, pra você não estar fazendo o que? Conservado. Mas nós vamos agora colher esse aqui, ó. Primeiro que ele está já amarelando, está com fungozinho e tudo. E segundo, que ele está numa ótima posição já pra cair, ó. A gente teve muito trabalho naquele primeiro. Ficou muito ruim disso aí, então... Os segundos, os outros, né? Já estão bem melhores. Já cortamos aí, ó. Vamos agora pra esse outro. Está bem mais rápido. Graças a Deus, é isso aí. E aí a tragédia quebrou a nossa única serrinha que tinha aqui. Mas vamos ver se tem mais uma, né? A gente estava tentando ali, que não estou com um disco. E a queimando a máquina começou a... Dar uma fumaça. Fumaça. Depois fomos com essa daqui, só que isso aqui é muito pequenininho, ó. A gente vai estar indo buscar lá. Simbora, então. Chegamos aqui. Já estamos com a serra. E vamos completar essa missão ali. O sal, ó. E ela está dando adeus. Então, temos um pouco tempo. Essa aí, a madeira novinha. Essa aí, a nova. Agora vai... Agora... Se tivesse mais tempo, a gente ia... Fazer mais. Pegar mais. Não funciona. E a madeira? Essa daqui, ó. Esse é o bumbu que a gente está cortando. Ele já está no ponto de cair. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos tentar puxar agora com a corda. Olha que vai a primeira remessa aí. Vamos lá, velho. Essa aí. Nossa ideia é jogar uma corda ali para poder puxar lá de cima. Para ela não descer lá. Para ela já vir caindo onde ela está. Vamos ver, né? É agora. É agora. Sai do meio. Madeira. Oito metros. Estamos agora finalizando. Esse aqui é o último. Está escuro já. Não dá nem para ver ali direito. Vai limpar. Nós estamos aqui levando o último bambu. E está aí. Colocamos o primeiro. E agora, num passo de mágica, todos vão estar aqui. A gente vai ficar para o próximo episódio aqui agora. A gente vai mostrar a estrutura, como é que ficou. Lá no circunvido. Já foi montado. E vocês vão ver no próximo Delivog. Como é que foi isso aí. Como é que ficou essa estrutura dos bambus, hein? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Se você ainda não faz... Se você ainda não faz parte da família, vem para cá. Se inscreve. Vem cá. É vídeo todo dia, papai. Se embora. É vídeo todo dia, papai.